A CIDADE NO BRASIL 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 Eu falo da padaria e mercadinho Nova Boa Vista Que tem a direção dos meus dois amigos Cristóvão e Lia Oferecendo para vocês Pãezinho quentinho toda hora No setor de mercado Você vai encontrar o que você precisa Muito mais barato Amigo ou amiga Não tenha dúvida disso Informações Ligue para o telefone É o 4122-2208 O endereço É a rua Benfica 139 No Boa Vista Em São Bernardo do Campo Falei disso e recomendo Tem preço Tem qualidade Um bom atendimento Padaria e mercadinho Nova Boa Vista E para você se apresentar Ao programa do amigo Miguel e convidados Meu amigo Minha amiga É muito fácil É só você ligar Para SMI Produções Ligando para o 9-69-48-9159 Ou para o 9-44-62-67-67 Ou para o 9-80-15-33-82 Atenção galera Maravilhosa Simpatia e Alegria Do Facebook Do Youtube E de toda Rede social A partir de agora Segue o programa Amigo Miguel E convidados Olá Boa tarde Agora tem um Ele é cantor Ele é compositor O meu amigo Ele Vem aí Nosso amigo Quem? Quem? Marajó Eita meu amigo Gostei mas cheguei aqui Graças a Deus Mais uma vez Aqui na TV Sinec Prazer é meu Prazer é meu E é nosso Meu amigo O palco é todo seu Canta aquelas velhas canções Eu sei que você manja Fica-se à vontade Garoto Tô preso Meu bem Tô preso Tô preso De pé e mão Me solte Meu bem Me solte Me tire da solidão Se tem coisas Que não gosto É viver Preso De paixão Por isso Meu bem Me solte Meu bem Me prenda No coração Por isso Meu bem Me solte Meu bem Me prenda Em seu coração Cadê você Minha periguete Que sempre compete Toda bonitona E banja a saúde Na sua mensagem Abrindo passagem Pra todo Caprona Cadê você Minha periguete Que sempre compete Toda bonitona E banja a saúde Na sua mensagem Abrindo passagem Pra todo Caprona Cachorro que late Não morde Os antigos Assim dizia Quem se queima Com água quente Tem medo de água É fria E se tem coisas Que não suporto É viver Preso Da ilusão Por isso Meu bem Me solte Meu bem Me prenda No coração Por isso Meu bem Me solte Meu bem Me prenda Em seu coração Cadê você Minha periguete Que sempre compete Toda bonitona E banja a saúde Na sua mensagem Abrindo passagem Pra todo Caprona Cadê você Minha periguete Que sempre compete Toda bonitona E banja a saúde Na sua mensagem Abrindo passagem Pra toda Caprona Cadê você Ele é cantor E compósito Que sempre compete Toda bonitona E banja a saúde Na sua mensagem Abrindo passagem Pra toda Caprona Ele não é dez Ele é mil Ele é show Brasil Arajó E banja a saúde Máte o pé 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 Agora tá pra relaxar É show Brasil O nome dele é Marajó Como é triste Viver assim Tão só Tão ausente De quem Eu tanto amei Em algum lugar Eu sei Que ela está Sozinha Me espera E sem saber Se vai voltar Misterioso Rio Mississipi Que tomou A paz Do meu viver Pergunto Alguém Que eu Tanto amei Eu jamais Esquecerei O amor Que eu Te dei Que eu Eu me Se sentir Que me Devolver Esse amor Que era Meu Que você Levou E eu Não parei de sofrer Rio, me sinto Não te amo mais Levou tudo querendo Coração entristeceu Vindo para o que chorou Mistérios o rio descibe Retirou a paz do meu viver Levando alguém que eu tanto amei E jamais esquecer Do amor que eu te dei E eu me sinto Vem me devolver Esse amor que era meu E você levou E eu não paro de sofrer E eu necessitei Não te amo mais E eu não paro de chorar E eu não paro de chorar E eu não paro de chorar E aí Tá meu amigo Valeu Boa tarde Tudo bem com você meu amigo? Tudo bem, graças a Deus Agora melhor ainda hein? Que bom, eu fico feliz O povo de casa O povo de casa quer saber quantos anos de carreira você tem Carreira solo eu tô com 10 anos 10 anos? 10 anos de carreira Conta pra mim Na boca da galera Eu acho que eu não descobri ainda Não cheguei lá ainda Ah rapaz Já Já sim Sim, com certeza Mas de cantor eu descobri quando eu nasci Oh rapaz Quando eu nasci eu já Eu já era Isso tá no meu site né? Sim É só procurar no palco MP3 Palco MP3 Marajó Show Certo E suas redes sociais? Minhas redes sociais é que nem eu falei Marajó Show Palco MP3 Certo E tem também o meu e-mail Quem quiser me achar manda uma mensagem lá É só que escrevei lá Marajó Cantor Arroba gmail.com Vai ter todas essas músicas lindas, maravilhosas? Tem, tem Se você procurar na minha No meu Face Colocar Joel Ferreira da Silva Marajó Tá aí, viu gente? Mané Ferreira Aí você vai achar todas essas músicas Porque tem o meu O YouTube Vem muita coisa pra ler Certo E tem música lá Essa música mesmo tá lá colocada lá no YouTube Marca o YouTube nela Que bom, cara Só chegar Agora se quiser entrar no YouTube direto Pode entrar Marajó Marajó 2011 Marajó 2016 Marajó 2019 Que maravilha É o lançamento que eu coloco Nosso amigo Deixa o seu telefone pra contato Certo 011 972 05 60 90 Tá aí gente O telefone pra contato Aí sim Vamos cantar mais um sucesso? Vamos cantar mais uma Opa Fica assim à vontade O palco é todo seu garoto Música Tcham 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 Eu vivo sozinho, como foi que você me encontrou? Mas eu estava em um lugar distante, de repente o telefone tocou. Quanto tempo eu vivo sozinho, como foi que você me encontrou? Nunca pensei que você me ligasse, até porque você nunca me olhou. Assim do jeito que eu te olho, de repente a minha chance aumentou. Nunca pensei que você me ligasse, até porque você nunca me olhou. Assim do jeito que eu te olho, de repente a minha chance aumentou. Você falou no telefone que me ama, muito mais do que antes me amou. E por isso não falava com vergonha, agora longe a coragem me acordou. Você falou no telefone que me ama, muito mais do que antes me amou. E por isso não falava com vergonha, agora longe a coragem me acordou. Parabéns pela sua coragem, e de você me recordar o seu valor. Agora sim eu vou voltar correndo, que você é a razão do nosso amor. Parabéns pela sua coragem, e de você me recordar o seu valor. Agora sim eu vou voltar correndo, que você é a razão do nosso amor. Agora sim eu vou voltar correndo, que você é a razão do nosso amor. Parabéns pela sua coragem, e de você me recordar o seu valor. Tá aí gente, você que quer vir aqui na TV Sinec, você que quer dar aquele show de talento. É só você entrar no meu WhatsApp, você manda aquele recadinho que eu te trago aqui no meu Facebook. Tá lá, Elenildo Oliveira. Você vai estar todo bonitinho aqui, igual eu, pra estar cantando pra todo o Brasil. O nosso amigo, agradecer Davi Melo. Agradecer o nosso amigo Miguel também, que está curtindo aquela praia linda, maravilhosa. É isso aí gente, mas o sucesso aqui, ele não para, ele continua, certo? O nosso amigo, ele já está no palco, certo? Ele é cantor, ele é compositor, certo? O nome dele é Messias Júnior. Ele é o homem do momento. Vai meu filho, o palco é todo seu garoto! E tome forró! Vamos lá galera! O rozeiro do Brasil, toque esse fozão em homenagem a Gonzagão. O rozeiro do Brasil, toque esse fozão em homenagem a Gonzagão. O rozeiro do Brasil, toque esse fozão em homenagem a Gonzaga. O rozeiro do Brasil, toque esse fozão em homenagem a Gonzaga. O rozeiro do Brasil, toque esse fozão em homenagem a Gonzaga. O rozeiro do Brasil, toque esse fozão em homenagem a Gonzaga. O rozeiro do Brasil, toque esse fozão em homenagem a Gonzaga. Caralho do Brasil, toque esse fozão. Farнейão! O povo do Norte até hoje chora Ninguém esqueceu nosso rei do Baião Deixou tanta saudade e não voltou mais E lindas canções pra gente cantar Foi Luiz, foi Luiz, foi Luiz, rei do Baião Foi Luiz, foi Luiz, o herói do sertão Foi Luiz, foi Luiz, foi Luiz, rei do Baião Foi Luiz, foi Luiz, o herói do sertão É, beleza, foi ele, foi Luiz Essa é o verdade bonito Pro que será Luiz A sanfona branquinha animava o seu João As mocinhas gritavam Toca aí, Gonzagão A sanfona branquinha animava o seu João As mocinhas gritavam Toca aí, Gonzagão Sabe por quê? Até hoje Até hoje o povo chora Ninguém esqueceu nosso rei do Baião Deixou tanta saudade e não voltou mais E lindas canções pra gente cantar O povo do Norte até hoje chora Foi Luiz, foi Luiz, foi Luiz, foi Luiz, foi Luiz, rei do Baião Foi Luiz, foi Luiz, o herói do sertão Foi Luiz, foi Luiz, foi Luiz, foi Luiz, o herói do sertão O sucesso! Ele é dez Ele é mil Obrigado Eu esse ano me peguei com Santo Antônio Pra arrumar um matrimônio Fui convidado pra dançar um arrasta-pé Na fazenda Baixa Grande tá cheio de mulher Eu esse ano me peguei com Santo Antônio Pra arrumar um matrimônio Fui convidado pra dançar um arrasta-pé Na fazenda Baixa Grande tá cheio de mulher Tem um cruzeiro todo iluminado Esperando o padre para nós casar Depois da reza vamos festejar Depois da reza vamos festejar Com muita alegria vivos namorados É cumprido, muito honesto Convidou O povo da cidade Seu brigado e seu doutor Esse ano na fazenda Baixa Grande Eu danço com meu amor Até amanhecer o dia Ele é Messias Júnior Esse ano me peguei com Santo Antônio Pra arrumar um matrimônio Fui convidado pra dançar um arrasta-pé Na fazenda Baixa Grande tá cheio de mulher Eu esse ano me peguei com Santo Antônio Pra arrumar um matrimônio Fui convidado pra dançar um arrasta-pé Na fazenda Baixa Grande tá cheio de mulher Tem um cruzeiro todo iluminado Esperando o padre para nós casar Depois da reza vamos festejar Com muita alegria vivos namorados É cumprido, muito honesto Convidou O povo da cidade Seu brigado e seu doutor Esse ano na fazenda Baixa Grande Eu danço com meu amor Até amanhecer o dia É cumprido, muito honesto Convidou O povo da cidade Seu brigado e seu doutor Esse ano na fazenda Baixa Grande Eu danço com meu amor Até amanhecer o dia É, era bem assim Lá na fazenda Baixa Grande Com o Neném Sanfonê Neném do Marcelinho Um abraço com meu padrinho Zé aí Ota, rapaz, que força Só um bom, viu Messias Boa tarde, Messias Messias Júnior, você está de parabéns, meu amigo De nada, meu pai Rapaz, me conta aí um pouquinho da sua história É vontade sua, irmão Rapaz, eu gostei, viu? Obrigado, cara Todo mundo aqui, eu tenho certeza que gostou Nossa Exatamente É aquela coisa Você me perguntou sobre o meu trabalho Sim Primeiro eu quero agradecer a Deus Agradecer a oportunidade que vocês aqui me... Sim Estão me dando, né? Me concedendo É... E agora é o seguinte É o início de tudo agora Com certeza, né? Com certeza Bom, no começo, tudo, você sabe como é que começa, né? A gente vai divulgando o nosso trabalho O pessoal vai conhecendo, vai gostando, né? Porque eu penso assim Se a gente pensar que vai ganhar dinheiro Não vai, entendeu? E a melhor coisa é você fazer o que você gosta Entendeu? Fazer o que você gosta Não tem nada melhor, cara De você ter dedicação Aprimorar mais naquele seu trabalho que você gosta Exatamente Isso é tudo de bom Exatamente Né? É... Isso é a grande verdade Eu... Tenho... Você perguntou inicialmente Eu tenho lá... Aí 15 anos, né? De trabalho E... Já tô com o meu segundo CD E essa música, por exemplo Essas músicas são do segundo CD, né? Sim A gente já tem um trabalho Junto com o Grupo Esmeralda, né? Nenê do Acordeon Grande parceiro Porra, cara Um abraço Falou pra você Pra rapaziada que ficou aí em Santa Luz na Bahia Pra Rosinha Pra Ubal Bel Né? O meu grande poeta, né? O Silima da Cruz Um abraço, irmão E aí o abraço pro nosso amigo, né? Tamo na estrada É, rapaz E deixa eu te perguntar E a agenda de show? Agora pra o São João Olha, é... Veja bem Eu tive que tá deixando a Bahia É... Com muitas festas pra tocar e tudo mais Foi uma grande precisão, né? Sim Eu tive que retornar a São Paulo Até porque sou morador aqui há 28 anos Certo Né? Com muita saudade no coração Deixei a rapaziada lá Mas... Aqui... Encrontei novos amigos Fazendo novas amizades E agora... Eu quero com fé em Deus Né? Fazer um trabalho bonito aqui em São Paulo também, né? Sim Sempre fiz Então eu tenho... 5, 6, 7 em Suzano Abração Suzano, galera Que lindo E a galera da Bahia? Você tem algum recadinho pra galera da Bahia? Ah, tenho, tenho Fica à vontade, tá? A única... O recadinho que eu tenho a dizer pra minha galera Minha galera de Santa Luz Pra toda a Bahia Beijo no coração de cada um de vocês Aí o beijo do nosso amigo, tá bom, gente? E é o seguinte Então o telefone pra contato É... O 9543 Sim 88458 Repita 9543 88458 São Paulo 011 011, né? 011 E da Bahia tem algum? Não, na Bahia não Na Bahia ainda não tem Tá aí, gente, ó... Eu vou pegar a rapaziada do Grupo Esmeralda Que ficou lá brilhantando, né? E vou pegar o contato deles pra tá mandando em uma outra oportunidade Tá aí você que quer contratar nosso amigo Messias Júnior pra fazer aquela festa linda, maravilhosa Tá aqui diretamente da TV Sinec É a sua primeira vez Eu espero que você vote sempre, tá? Vote sempre porque você canta demais, cara Rapaz, obrigado Está de parabéns Bondade sua É... O que eu te falei inicialmente Eu já tenho uma estrada muito grande na música Que lindo Mas na verdade muita gente fala isso que você falou Que eu tenho um potencial, graças a Deus Trabalho com rádio também Então a gente tá no meio, né? Que maravilha E que a Sinec assim daqui pra frente Confiando no Pai Eterno Tá bom? Eu quero agradecer a toda a direção dessa casa A você, meu irmão Obrigado Ao seu Sebastião Obrigado As meninas Da produção, né? Da produção Que maravilha Que Jesus abençoe a cada um de vocês Fui! Mais uma vez, deixa o telefone pra contato Mais uma vez É o 9543-88458 Beleza, vamos cantar mais uma? Vamos, vamos mais uma Solta o som, maestro Ele é dez Ele é mil Vitor, Vitor, Vitor Vitor, Vitor Vamos lá, São Paulo Vitor, Vitor 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 tive uma boa, graças a Deus uma boa presença aqui em São Paulo que muito obrigado São Paulo por me acolher e São Paulo ele não só acolhe a mim, acolhe todos os baianos acolhe até eu que sou baguano, com certeza até eu, e eu estou aqui para a honra e glória, graças a Deus gosto muito do que eu faço graças a Deus eu procuro me aprimorar mais eu quero também gente, só deixar um aviso para vocês aí você que gosta de cantar você que gosta de fazer aquela bela divulgação do que você faz, não tem nada melhor do que você se aprimorar mais entendeu, procurar fazer coisas boas coisas boas para que o povo gosta, entendeu, mesmo que o povo não gosta, mas pelo menos você gostando, já é tudo de bom, entendeu, é tudo de bom, está aí a minha dica do Igor Show para todo Brasil, que está assistindo aqui a TV Sinec, tá? é isso daí Igor, então Igor, você vai cantar e encantar aqui, o palco é ser meu amigo sim, fica à vontade aí vamos lá, tá aí eu Igor Show, mais uma vez aqui na TV e aí, o show ao vivo aqui diretamente de Rafael Jameiro, Bahia no povoado do Cajueiro diretamente no estúdio do meu amigo Baiano dos Teclados agradecer a presença de todos vocês que vão ouvir esse CD ao vivo e diretamente para todo o Brasil é isso aí, vamos mais um forró sim, bora ela não larga eu e eu não largo ela ela não larga teu e eu não largo ela e quando eu chego lá em casa eu vou fazer amor com ela e quando eu chego lá em casa eu vou fazer amor com ela ela não larga eu e eu não largo ela ela não larga teu e eu não largo ela e quando eu chego lá em casa eu vou fazer amor com ela e quando eu chego lá em casa eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada E onde vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga ela chega a minha praça e me chama de vizinho e a gente se amassa Ela não larga eu, que eu não largo ela Ela não larga eu, que eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela A porrada é mais forte Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada E onde vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga ela chega a minha praça e me chama de vizinho e a gente se amassa Ela não larga eu, que eu não largo ela Ela não larga o teu, que eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada E onde vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga ela chega a minha praça e me chama de vizinho e a gente se amassa Ela não larga eu, que eu não largo ela Ela não larga o teu, que eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela É beleza, rapaz! Você tá apaixonado mesmo, hein rapaz? Eu adoro andar apaixonado, eu amo paixão Tá parecendo que houve uma briguinha de vocês, não foi? Não é isso? Não é isso? Um pouquinho Rapaz, eu também, rapaz, de vez em quando eu brigo com a minha mulher Ah, mas a briga de mulher é bom, né? Porque você briga de dia, de noite e já tá se amando De vez em quando a minha mulher briga comigo e eu fico tão triste, chateado, né? Mas depois de três dias eu vou lá e encho ela de beijo Mas tem que ver se você dá um chiclete big big pra ela Aquele babalutro de frute É bom aqui lá? É bom Ah, eu vou comprar, eu vou comprar Eu vou comprar Ó, você vai... Passa seu telefone novamente pra contato aí? Sim Eu quero mandar um abraço pra nossa Bahia O nosso amigo Estevão Lima O meu amigo Josué O nosso amigo diretamente aqui de São Paulo Ele é cantor, ele é compositor Ele é o Davi Melo Davi Melo, meu amigo Eu te aguardo aqui na TV Sinec, né? Então, gente, galera de Feira de Santana Santo Estevão Castro Alves Galera diretamente do Varginha Galera diretamente aqui de São Paulo em geral De zero a cem Sem exceição Pra todos nós Tá aí o CD do nosso amigo baiano Dos teclados Que é chamado Igor Show Né? Eu me considero aqueles baianos Graças a Deus arretado, né? Que eu sou de coragem Eu vou pra cima Vou pra cima É isso daí Vamos cantar mais uma música aí, meu filho Vamos Vamos lá Vamos Meu amigo Miguel, aquele abraço, meu amigo Manda ver Dá uma abraço Ninguém falou nada do Miguel? Que negócio é esse, cara? Não, já tô mandando pra ele O Miguel, o Miguel, ele tá no Rio de Janeiro Ele tá lá se bronzeando Lá com aquelas meninas lindas, né? Que são tudo sobrinha dele, né? A maioria sim Tudo sobrinha dele E filho, né? Pensa que a mulher dele é sobrinha, né? Então vamos lá Vamos lá Canta mais uma música aí Beleza Vamos que vamos com mais um sucesso Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diga como eu te conto Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Não, não vai embora Não desapareça Vê se nesta noite Que eu nunca mais te esqueça Não, não vai embora Não desapareça Vê se nesta noite Que eu nunca mais te esqueça Uma noite como esta Uma noite como esta Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diga como eu te conto Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Não, não vai embora Não desapareça Vê se nesta noite Que eu nunca mais te esqueça Não, não vai embora Não, não vai embora Não desapareça Vê se nesta noite Que eu nunca mais te esqueça Ah, a burrada é mais forte Ah, a burrada é mais forte Não, não vai embora Não desapareça Vê se nesta noite Que eu nunca mais te esqueça Não, não vai embora Não desapareça Vê se nesta noite Que eu nunca mais te esqueça Não, não vai embora Não desapareça Vê se nesta noite Que eu nunca mais te esqueça Vê se nesta noite Vê se nesta noite Agora sou eu Vamos lá Vamos lá minha filha Solta uma Solta aí uma Vê se nesta noite Vê se nesta noite Que eu nunca mais te esqueça Quando eu entro no palco Eu volto pra quebrar Eu mexo, eu remexo Cala aí pra cá A galera feminina Não para de olhar Eu passo o chão tremeiro Faço a mulher que me ar Olha eu aqui Dá um pose em mim Sou bonito, sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um pose em mim Sou bonito, sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um pose em mim Sou bonito, sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um pose em mim Sou bonito, sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um pose em mim Sou bonito, sou gostoso Eu já nasci assim Com esse corquinho lindo e sensual Menina, se eu te pego Vai ser muito legal Quando eu entro no palco Eu boto pra quebrar Eu mexo, eu remexo Cala aí pra cá A galera feminina Não para de olhar Eu passo o chão tremeiro Faço a mulher que me ar Olha eu aqui Dá um pose em mim Sou bonito, sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um pose em mim Sou bonito, sou gostoso Eu já nasci assim Com esse corquinho lindo e sensual Menina, se eu te pego Vai ser muito legal Quando eu entro no palco Eu boto pra quebrar Eu mexo, eu remexo Cala aí pra cá E a galera que menina Não para de olhar Eu passo o chão tremeiro Faço a mulher que me ar Olha eu aqui Dá um pose em mim Sou bonito, sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um pose em mim Sou bonito, sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um pose em mim Sou bonito, sou gostoso Eu já nasci assim Eu já nasci assim Então deixa seu telefone Eu vou deixar o meu telefone Eu vou deixar o meu telefone Olha se você quer cantar no Amigo Miguel e Convidados aqui na TV Sinec Você liga pra compositor Sebastião Ferreira No telefone 980-153382 Repito 980-153382 Ou então também fala com ele daqui também Igo show Isso Igo show também Tá Tanto pra mim como pra ele Tá tudo aqui na casa Tá bom? Beleza Meus amigos e minhas amigas Aqui o nosso trabalho de hoje Termina por aqui Certo? Eu vou chamar nossos convidados Pra vir aqui de frente Eu vou deixar uma mensagem aqui Você gente aí da sua casa Muito obrigado pela sua audiência Aqui diretamente da TV Sinec Aqui do Jabaquara, né? Eu agradeço a Deus Muito obrigado Senhor Por esse dia lindo, maravilhoso Por esse sábado abençoado por Deus Por estar dando esse lindo Esse belo dia Essa saúde maravilhosa aqui Na TV Sinec Tá bom? Eu vou terminar com a chave de ouro Com nosso amigo cantor e compositor Sebastião Meu amigo, o palco é todo seu Obrigado, meu filho E aqui nós termina nosso trabalho por hoje Tá bom? Fica à vontade É o salado do pedaço Avisa a mulherada Salado do pedaço Eu vou bater de frente Vou fazer um arregaço São pelas encalhadas O casa das carinhas Eu sou a conta química E a solução Pega o telefone Pode me ligar Se não tiver bônus Me liga cobrar Hoje tô fogoso Vou te levar pro céu E a conta do motel Desde que eu vou pagar Pega o telefone Pode me ligar Se não tiver bônus Me liga cobrar Hoje tô fogoso Vou te levar pro céu Hoje eu vou te levar pro céu E a conta do motel Desde que eu vou pagar Estou de bem com a vida Gosto de tudo que eu faço As mulheres Seus carinhos A noite inteira Me liga cobrar Menina se eu te pego Eu vou fazer você geler Quem sair do saradão Nunca mais vai esquecer Pega o telefone Pode me ligar Se não tiver bônus Me liga cobrar Hoje tô fogoso Vou te levar pro céu E a conta do motel Desde que eu vou pagar Pega o telefone Pode me ligar Se não tiver bônus Me liga cobrar Hoje tô fogoso Vou te levar pro céu E a conta do motel Desde que eu vou pagar Avisa a mulherada Saraduta no pedaço Eu vou bater de frente Vou fazer uma regaça Solteiras encalhadas De casadas carentes Eu sou a conta quinta E a solução gente Pega o telefone Pode me ligar Se não tiver bônus Me liga cobrar Hoje tô fogoso Vou te levar pro céu E a conta do motel Desde que eu vou pagar Pega o telefone Pode me ligar Se não tiver bônus Me liga cobrar Hoje tô fogoso Vou te levar pro céu E a conta do motel Desde que eu vou pagar Pega o telefone Pega o telefone Pega o telefone